E aí galera, Leandro Lima na área. E olha só, nós vamos falar agora sobre os benefícios do melão para a sua saúde. Isso mesmo, você vai ficar sabendo aqui agora os top 6 benefícios do melão para a sua saúde. Se você é novo por aqui, então já desce ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei e junte-se a nós. Se você já habitualmente assiste os nossos vídeos, claro, compartilhe com os seus amigos. Então, fique sabendo os 6 benefícios do melão para a sua saúde. Então, vamos agora direto ao que interessa. O melão é uma fruta com baixas calorias, que tem propriedades diuréticas, ajudando a diminuir a retenção de líquidos e antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Como é rico nutricionalmente, porque contém minerais como cálcio, potássio e fibras, ajuda a fortalecer os ossos e dentes e a reduzir a pressão arterial. Além disso, o melão é um alimento rico em água que melhora o funcionamento do intestino, evitando a prisão de ventre e ajudando na hidratação do corpo, podendo ser uma opção saudável para refrescar os dias quente. O melão deve ser consumido pelo menos 3 a 4 vezes por semana, e incluído numa alimentação saudável, equilibrada e variada. Para escolher um bom melão no supermercado, deve-se olhar a casca e o peso da fruta. Cascas muito brilhantes indicam que a fruta ainda não está madura, enquanto os melhores melões são aqueles mais pesados para o seu tamanho. Os principais benefícios do melão são Ajuda a emagrecer O melão pode ser útil para emagrecer, porque é uma fruta que tem baixa quantidade de calorias e contém fibras que ajudam a aumentar a saciedade e a reduzir o apetite, evitando que a pessoa coma em excesso. Além disso, o melão é um diurético natural que ajuda a reduzir a retenção de líquidos, favorecendo a redução de peso. Para que o melão ajude na perda de peso, é importante ter uma alimentação saudável, variada e equilibrada, obtendo todos os nutrientes e vitaminas para um corpo saudável. 2. Previne o envelhecimento precoce da pele O melão contém oxidantes, o que previne o envelhecimento precoce da pele, ajudando a manter a pele firme, mais jovem e mais saudável. Além disso, as sementes do melão, que podem ser usadas sobre a forma de óleo, contém ômega 6, que promove a renovação e a conservação da pele, e o ômega 9, que ajuda a proteger a pele e a evitar que fique desidratada. Para manter a pele saudável, é importante que além do consumo do melão, sejam feitos outros cuidados, como limpar e hidratar a pele diariamente e protegê-la do sol. 3. Melhora o trânsito intestinal O melão pode melhorar o trânsito intestinal, porque contém fibras, que ajudam a soltar o intestino e a diminuir o desconforto que a pessoa sente. Além disso, como é rico em água, ajuda na prevenção da prisão de ventre, promovendo a regularidade do intestino, fortalecendo a sua saúde e mantendo as fezes hidratadas e menos duras. 4. Ajuda no controle da pressão arterial Por ser rico em potássio, o melão pode ajudar a controlar a pressão arterial, uma vez que contém uma ação hipotensensora, ajudando a diminuir e manter estável a pressão em pessoas com pressão alta. No entanto, para o melhor controle da pressão arterial, é importante que a pessoa tenha outros cuidados, como a diminuir a quantidade de sal que consome e praticar exercícios físicos regularmente. 5. Fortalece os ossos e dentes As sementes do melão promovem o fortalecimento dos ossos e dentes, uma vez que são ricas em cálcio, ajudando a mantê-lo mais saudáveis e prevenindo doenças como osteoporose, osteopenia e cáries. 6. Previne doenças cardíacas O melão é uma fruta rica em caratenoides, que atuam prevenindo doenças cardíacas, e em potássio, que permite reduzir a pressão arterial e, consequentemente, diminuir o risco de complicações do coração, como o infarto. Além disso, é um alimento rico em fibras, que ajuda na redução dos níveis de colesterol no sangue, evitando o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos, e com propriedades antioxidantes, que ajudam a eliminar elementos que podem ser prejudiciais para as células, mantendo a saúde do coração. 7. O melão engorda O melão é uma fruta que não engorda, porque contém poucas calorias, é rico em fibras, que promove a saciedade e a diminuição do apetite, e é um diurético natural, ajudando a reduzir a retenção de líquidos que a pessoa possa ter, favorecendo a redução de peso e não o seu aumento. 8. Mas atenção! Cuidado ao usar as plantas medicinais! O uso de plantas medicinais deve ser sempre feito sob a orientação de um profissional de saúde ou fitoterapeuta, já que a forma de utilização e a dose podem variar de uma pessoa para a outra. 9. No caso das plantas que regulam o sistema imunológico, é ainda mais importante que essa supervisão seja feita para pessoas que têm algum tipo de câncer, e estão fazendo tratamento para o câncer ou têm uma doença autoimune, já que as plantas podem interferir com os resultados dos tratamentos médicos ou piorar os sintomas. Além disso, o uso de chás também deve ser sempre regulado para grávidas, mulheres e amamentar e crianças com menos de 2 anos. As informações deste vídeo é do site Tua Saúde. E meus queridos terráqueos, eu vou ficando por aqui, mas já deixo lá embaixo nos comentários qual a próxima fruta, qual a próxima planta medicinal que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pelo carinho na audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!